Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e a emoção abre uma venda, mas o que fecha a venda é a lógica. É muito importante vocês terem isso na cabeça na hora de vender. A emoção abre a venda. A emoção é tipo quando você vira pro seu cliente e fala assim, meu amigo, eu vou ajudar você a emagrecer 30 quilos em 30 dias. Você tá pegando o cara pela emoção. Se você vira pro cara, ao invés de falar isso, falasse assim, e aí meu amigo, eu tô com um remédio aqui que tem 33 de potássio, 25 de cálcio e essa parada se mistura no seu sangue, no seu aminoácido e aí vai estar um retorno nos seus cromossomos. Vamos aí? Ele não vai, porque você tá falando da lógica. Esse papo de cromossomo com crinisono, com parasono, com não sei o que, isso é lógico. É lógico, porque são paradas técnicas. Muitas vezes vocês começam a vender pela lógica, pela técnica. Vem cá, vem cá, vem cá, vou mostrar uma televisão pra você que é 4K. Esse cara que tá passando shopping talvez nem saiba o que é 4K. Mas se você falar assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que eu vou mostrar pra você onde você vai assistir a final da Copa do Mundo e ainda vai dar uma pausa e vai ver o replay do gol quantas vezes você quiser. Então você, dessa maneira, você tá vendendo a emoção, cara. Você tá vendendo pela emoção, certo? Mas tem muitos vendedores aí, a gente sempre tem assim, ou o cara é muito lógica, técnico e só fala de lógica, só fala de técnica que meu produto tem isso, tem 400 e não sei o que, 700 e não sei o que lá, 22 mil, não sei o que lá. Ou o cara é muita emoção. O cara é muita emoção. Meu produto, meu serviço, minha solução tem qualidade, tem excelência. Excelência, a entrega é sensacional, a eficácia vai mudar a facilidade com que os seus colaboradores operam a máquina e só fica também nessa papagaiada, porque muitas vezes a emoção parece conversa de marqueteiro, não parece conversa de vendedor. E o lado técnico também não parece conversa de vendedor, parece conversa de suporte técnico, certo? Mas quando você junta as duas coisas, aí sim parece conversa de vendedor, porque passa a ser um papo de negócio. Um papo de negócio, e um negócio, ele tem a emoção e tem a lógica, certo? Dá uma olhada aí, Guga aí, Guga aí, Guga aí, anúncios da Mercedes-Benz, ou anúncios de todo carro que for, cara. Os anúncios de página dupla de carro, mostra lá 95% a foto do carro maravilhoso. E pequenininho tem um texto que fala da lógica. Por quê? Porque nenhum de nós compra nada sozinho mais. Tudo que você vai comprar pra você, pra tua casa ou pra tua empresa, lá pra empresa que tem 250 funcionários e 12 vice-presidentes, você vai precisar justificar. Você vai precisar justificar pro seu pai ou pro seu diretor. E aí o diretor ou seu pai não compram pela emoção. Não adianta ficar falando da emoção com esses caras, sem falar da lógica. Então a emoção chama atenção, e a lógica fecha. Você como vendedor, você como vendedora, presta atenção pra fazer o balanço adequado, certo? Você precisa apenas de uma emoção pra fazer a venda, apenas uma emoção. Voltando nesse exemplo do início, eu vou ajudar você a amagrecer 30 quilos e 30 dias. Já é o suficiente, você não precisa ficar falando mais nada emotivo, acabou. Se o cara tá olhando pra você, se mostrou interessado, tá fazendo pergunta de como que vai ser, você não precisa falar mais nada emotivo, cala a boca, não precisa falar mais nada. Não precisa falar assim, ai, ainda você vai pegar umas mulheres, uns caras lá na rua, não sei o que, todo mundo vai se apaixonar por você, se rastejar os seus pés. Não precisa falar nada disso. O cara já tá engajado fazendo pergunta, você já pegou. A partir daí, é a lógica, você tem que falar da lógica. Ah, é, meu, e como que vai ser isso aí? Como que eu vou emagrecer 30 quilos em 30 dias? Como funciona? Já fiz vários métodos, não deu muito certo. Então, é o seguinte, tá vendo essa embalagem? Essa embalagem vem 60 comprimidos, tá vendo? 60 comprimidos. Olha aqui, pega um na mão pra você ver, tá vendo? Você vai pegar esse comprimido, meio copo d'água, pode ser água filtrada, pode ser água, não precisa ser água mineral, água filtrada. Pega dois dedos de água, você põe na sua língua, na parte de cima, joga dois dedos de água. Olha, eu tô explicando a lógica da coisa, como que funciona o jeito de tomar. Como que funciona. Porque, galera, você só fica na emoção, na emoção, na emoção, e o cara tá falando assim, nossa, que legal, que legal, que legal, que legal. Mas, será que esse comprimido é muito grande? Eu não consigo engolir comprimidos? Ou, porra, será que é um pozinho? Ai, eu não gosto desse negócio de pozinho. Então, você precisa entrar na lógica, na lógica, explicar o passo a passo, junto com o cliente, pra ele ver que ele consegue. Que ele consegue que a tua lógica não é igual à lógica dos outros. Certo? Você vê emoção, voltando, né, a falar sobre emoção e lógica nas paradas de vendas e mares que você vê por aí. Você vê emoção nas embalagens no supermercado. Não é? Certo? Ou nas lojas. Você tá passando nas lojas, vê aquele vestido, vê aquela roupa, vê aquele tênis que chama a sua atenção. Só que você só vai comprar se você experimentar, né, velho? Certo? Se fizer um test drive do tênis, se fizer um test drive do carro, se fizer um test drive do imóvel, imóvel também. Se vende desse jeito, né? Os caras vendem pra você, né, emoção? Você tá ali no semáforo, vem aquele folheto ali falando do apartamento novo, tem aquele desenho do apartamento, do prédio, da planta do apartamento e tal. Tá dizendo que fica 15 minutos da Faria Lima. Aí, velho, beleza, te chamou pela emoção. Mas você não fecha com aquele folheto. Você quer ir na lógica, você quer ir até o stand, você quer ver um corretor, você quer ver o apartamento decorado, se realmente cabem as coisas que tá falando ali na planta. Você quer ver se realmente fica 15 minutos da Faria Lima ou 45, certo? Você quer ver o contrato, você quer ver como funciona o financiamento, você quer ver que dia que você vai ter que pagar, se é dia 5, dia 10, dia 15. Enquanto o vendedor não falar dessas paradas, você não compra, você não compra. Então tem a emoção e tem a lógica. Você tem que balancear as duas coisas. E é treino, beleza? É treino. Você tem que treinar pra fazer isso acontecer. E pra saber mais sobre como vender pela emoção e fechar pela lógica, faz sua inscrição aqui no Vendedor Rainmaker. Tá chegando aí o Vendedor Rainmaker. De quatro dias, quatro dias, você vai conviver comigo quatro dias. Sabe o que é conviver comigo quatro dias? Você vai se transformar, cara. Você vai se transformar. Porque nos quatro dias eu não apenas fico falando o que você tem que fazer, mas eu colo do seu lado e vou ver você fazer. Eu vou ver você fazer. Vai ter o exercício da emoção e da lógica. Você vai ter que fazer um texto com emoção e com lógica. Você vai ter que fazer uma ligação com emoção e com lógica. Você vai ter que trocar uma ideia no WhatsApp com emoção e com lógica. Eu quero ver você fazer. Você vai fazer na minha frente. E eu vou corrigir você. O Vendedor Rainmaker de quatro dias é uma espécie de curso com mentoria, com consultoria, com troca entre a gente. E você sai de lá transformado. Faz sua inscrição aqui embaixo, pula pra dentro e você vai pirar. Se você não pode vir nesse curso presencial, você pode fazer o Vendedor Rainmaker online. Faz sua inscrição no Vendedor Rainmaker online. Compra agora. Se assiste agora. Não precisa esperar o dia que vai começar. Você pode fazer a inscrição agora e você já recebe o link agora e você já começa a assistir. E se você quiser ter acesso a tudo o que eu faço, velho, tudo, assina o vendascuratudo.com.br vendascuratudo.com.br Todos os meus cursos estão lá dentro. O Vendedor Rainmaker, o Gerente de Vendas Rainmaker, o Como Vender por Telefone, Como Vender Através da Escrita, Tem o curso de Copywriting, Como Usar o LinkedIn pra Vender, as redes sociais e tudo mais. Tem trocentos mil cursos lá dentro do vendascuratudo.com.br Você paga mensalidade e durante um ano você assiste tudo o que tá lá dentro e ainda todos os cursos que eu vou lançar nos próximos meses. Vai ter curso pra caramba, um mais legal que o outro. Fica ligado aí. Um mais legal que o outro. Então, Vendas cura tudo, Vendedor Rainmaker, Vendedor Rainmaker presencial. E se você quiser, eu vou até a sua empresa, esteja ela onde estiver, e eu palestro pra você, cara. Eu vou aí, põe 5, 10, 5 mil, 20 mil, 30 mil pessoas na sala e eu vou aí em meia hora ou 10 horas, vamos definir, dar um chacoalhão na turma. Aqui embaixo tá o link pra você preencher um formulário e a gente começar a conversar sobre a minha palestra na tua empresa. Pode ser presencial, pode ser online. Falou galera, vamos pras cabeças, não esquece. A emoção começa, a lógica termina e é uma questão de treino. E a gente pode treinar junto no Rainmaker. Um abraço.